O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Lupicínio Rodrigues e Bandeirantes, por volta das 10 horas da manhã. O escorte rodou e a pampa bateu no muro desta casa, na esquina. O motorista do escorte, Demar Santos, conta que seguia pela Lupicínio quando foi atingido pelo outro veículo, que transitava pela Bandeirantes. Eu vinha subindo do meu serviço, vinha buscar uma ferramenta na casa de um amigo meu aqui. Quando eu deparei aqui, ele estava no meio da pista, eu estava na preferencial. Não deu tempo de eu frear, eu freiei, o carro arrastou as rodas, bateu na lateral dele, porque ele foi parar no canto do muro ali. Você rodou? Eu rodei, não pude fazer nada, tentei evitar, mas não deu. Estragou bastante o seu carro? O meu carro detonou. Já é a segunda vez que, tipo assim, alguém bate em mim, está andando errado, né? Eu certo, alguém bate em mim. Segunda vez esse ano já. E você não sofreu nada, né? Graças a Deus, bati a cabeça no teto do carro ali, só que não chegou a cortar, né? Eu estava com o cinto, tudo certinho, ainda bem que... E o rapaz que estava no outro veículo, em alta velocidade? Em alta velocidade, tanto é que ele... Nossa, quando eu vi ele estava em cima já, não tinha o que eu fazer. Tanto é que você vê que ele estava em tanta velocidade que eu bati nele, eu rodei o carro e ele foi parar lá, ó. Então, falta de atenção, porque tem a placa de páreo aqui, ó. Aqui fizeram um quebra-mola já para parar, mas ninguém obedece a lei de trânsito. Então, é, fica complicado dirigir em sorriso desse jeito. Aqui já é a segunda vez que acontece isso comigo assim, né? Outra vez eu consegui evitar, um Fiat Uno vinha atravessando, eu consegui frear e ele passou. Neste bairro também? No mesmo lugar aqui. Nesta esquina? Nesta mesma esquina. Aí eu até comentei com um amigo meu ali, foi essa vez nós escapamos por pouco. Hoje, não teve o que fazer, não deu tempo de eu parar. Quem mora neste bairro está sempre presenciando algum tipo de acidente, né, Sra. Horaquem? Sempre, sempre. Quase toda semana, toda semana, em todas as esquinas está acontecendo acidente. Então, colocado esse quebra-mola aqui, devia ter colocado outro lá. Apesar que tem as placas, tem tudo de sinalização, mas os motoristas, dirigem, mas não são motoristas. Porque as placas estão claras aqui, né? E a maioria não respeita o trânsito também, né? Culpa dos motoristas, a maioria também dos acidentes. Apesar que tem as placas, tem tudo de sinalização, mas não são motoristas.